Feliz homem, carigoso e prestativo 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 Quem não tem, se derrote, se asmaias Quem não tem, se derrote, se asmaias Confiando em Deus, seu coração está seguro Seu coração está no frio e na terra E confusos há de ver seus inimigos Sempre o homem, maravilhoso e exatio Sempre o homem, maravilhoso e exatio Ele reparte com os pobres dos seus tempos Sempre o homem e o Jesus Ele reparte com os pobres dos seus tempos Amém.